Eu quero que você fale, cara, quero que você divida a estratégia, a estratégia que você criou, cara, que você usou o Nexo, né? Usou o Nexo, o poder do Nexo. Quero que você divida, cara, isso. Quero que você compartilhe isso. Eu quero que você conte não só isso, mas que você divida um pouco da nossa história, cara. E eu vou deixar com você aqui. Eu vou sair, inclusive, aqui assim e vou ficar vendo. Na verdade, eu vou sentar pra ver, pra te assistir. Senta aí, senta aí, pô. Senta aí. Porque eu quero que você entregue, cara, o teu melhor. Eu não quero nada menos do que o teu melhor aqui, pra essa galera, que esperou até agora, pra aprender a estratégia que gerou milhões, mais de oito dígitos, né? Já. De oito dígitos, já. Nem dá pra contar mais. De resultado, né? E de lucros, né? De lucros. Importante isso. De lucros, né? Então, galera, com vocês, o criador do Passariórico, meu amigo, aquele que foi o que validou o acelerador. O cara que pagou o acelerador mais caro. R$1.000,00 no acelerador. Sacou? Quando eu falo que eu vendo pros meus amigos, não tô brincando, não. É, rapaz. O Zanara viu dupla da empresa de consultoria. Ele queria sair da empresa e eu vendi o meu método pra ele. Deu certo. Deu bom, deu bom. Funcionou, né, cara? Funcionou. Parece que funcionou, né, cara? Não, e tem uma coisa importante aí, cara. Eu vou contar. Tem uma coisa importante aí. O cobaia. O cobaia. Lembra que eu chamava de cobaia, filho da mãe? O cobaia, cara. Agora é o grande mestre, né, cara? Mas eu não quero cobaia, né, cara? Então, galera, com vocês, salva de palmas, gritos histéricos, Juvenal Valentim. Deixa eu mudar meu estilo de visualização aqui da galeria pra eu ver geral. Vocês estão me ouvindo? Dá só um ok assim, ó. Tô vendo vocês. Aí, aí sim. Então, o áudio tá bom. Bom demais estar aqui com vocês, pessoal. De fato, eu fico muito, cara, muito, mas muito feliz. Vou até tirar o fone aqui que eu não preciso disso mais. Fico muito feliz de estar aqui contigo, com vocês, né? Contigo. Eu tô olhando pra uma pessoa específica aqui. Estar aqui com vocês e fico feliz por vocês estarem aqui, cara. Essa é a verdade. Sem falsa modéstia ou qualquer coisa do tipo. Mas o ponto é que, se alguém precisar falar comigo, pode falar que não tá no meu ouvido não, mas dá pra me ouvir aqui, hein, tá? Pessoal do ME aí. Se não, vou até deixar no pescoço pra ficar melhor. Mas o fato, cara, que além de ser uma felicidade, uma grande alegria de estar aqui, eu sempre fico muito grato quando o Pedro conta comigo pra dividir alguma coisa com a galera que tá junto do ME, com os alunos, com os clientes, com a galera que tá acompanhando o conteúdo. Sempre fico muito grato porque eu sinto que eu faço parte disso, né? De fato, assim, eu faço parte por ter sido cobaia, como ele falou. Mas tem bastante história aí. E eu quero dividir com vocês aqui pontos importantes sobre essa história, mas principalmente a tática que foi mais utilizada em 2019, né? Depois a gente nem fez mais votação, mas se tivesse feito, acho que ela continuaria sendo uma das principais táticas mais utilizadas. Eu utilizei ela pra vender diversas coisas, coisas variadas, infoprodutos, produtos físicos e etc. Serviço e tudo mais. E eu vou dividir com vocês, tem um slidezinho aqui, vou passar aqui a tela do Zoom pro meu lado esquerdo, pra eu compartilhar. Libera o compartilhamento aí. Pra mim, Matheus, ou quem estiver aí. Acho que é o Vini. Ainda não. Mas me diz uma coisa, enquanto tá liberando o compartilhamento de tela, faz um sinalzinho pra mim. Como que vocês estão, cara? Na verdade, digita aí no chat que eu quero saber como que tá sendo esse final de semana pra vocês. Qual o sentimento aí? Manda aí no chat. Eu quero ver se vocês estão vivos. Se eu não estiver vivo, eu não vou nem continuar, não. Intenso. Topzera. Muito bom. Abrindo a mente. Inspirador. Motivador. Muitos insights. Feliz e cansada. Essa é a métrica de sucesso. Métrica de sucesso do empreendedor. Feliz e cansado. Se não tiver... Se tiver só feliz e não tiver cansado, tem um bom prazerrado. Tá liberado. Maravilha. Tem coisa pra baralho aqui pra fazer. Muito bom, Renato. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu... Quem tá afim de aprender essa tática aí? Mando eu aí no comentário aí. Só pra animar o apresentador aqui. Vai aqui, né? Às vezes eu fico mais animado, solto coisas além do esperado. Estão vendo aí a tela? Deixa eu jogar pro lado de cá. Beleza. Vou deixar aqui no meu lado esquerdo. Então, quando eu estiver virando a cabeça pro lado esquerdo aqui, é pra ver vocês. Vou deixar aberto no meu monitor aqui pra eu ver o máximo de pessoas possível. Não sei nem se vocês me veem mais aí. Mas o importante é ver a tela. Maravilha. Deixa eu deixar um espaço aqui pro chat. Chat é importante, né? Não sei nem onde tá o chat nesse momento. Achei. Muito obrigado. Vou ver o delivery aí. O Marcelo aí, ó. Marcelo. O Marcelo tá plantando aí já, né? Jogando a sementinha, né? Vamos nessa, cara. Sempre tem. Pronto. Chat e vocês aqui na esquerda. Vamos lá. A tática pra multiplicar seus lucros em 2021. Cara, como o Pedro já falou, acho que vocês já ouviram um pouco sobre isso, né? De como essa tática surgiu. E como ela foi importante pros nossos negócios e meus, da mentalidade empreendedora, né? Primeiro lá do grupo do Mastermind, do Mentalidade Master. Foi o primeiro lugar que eu dividi. E daí o Pedro pediu, cara, vou compartilhar isso com a galera lá da mentoria. Vou compartilhar com a galera do RR. Aí eu falei, compartilha com todo mundo. Que é bom pra ser utilizado e quando as coisas dão certo, a gente tem que compartilhar. E eu fiquei muito feliz assim, né? Eu posso ter deixado passar uma oportunidade de botar o link do Royalty junto com todas essas aplicações? Eu ia me dar bem? Ia me dar bem. Mas foi o suficiente. Ver o sucesso e o resultado de todo mundo que aplicou. Acho que isso, todo mundo que eu falei, não teve ninguém que não teve resultado positivo. E isso já me basta. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí. Essa é a tática. Esse painel aí, essa imagem, vocês já devem ter visto em algum slide por aí e tudo mais. A gente vai voltar nele aqui. E eu vou... Eu não sei se vocês veem o meu mousezinho. Eu acho que não, né? Depois eu ativo a canetinha aqui pra mostrar coisas específicas. Tá vendo? Então, beleza. A gente vai parar aqui depois pra discutir ponto a ponto, tá? Como que vai ser isso aqui, cara? Eu quero que isso seja um bate-papo. Deixei o textinho aqui, o chatzinho bem do meu lado aqui pra eu conseguir olhar e ver os comentários de vocês, pra eu ver as dúvidas de vocês, tá? Você, olhando pra essa imagem, pode pensar que quem nunca aplicou aí pode achar que é algo complexo. Não é algo complexo, não é algo que vai, cara, te pedir habilidade de programação nem nada disso. É algo pra você aplicar de imediato aí no que você estiver fazendo. E vai ser um bate-papo. Eu quero que isso aqui seja um bate-papo, tá bom? Tomar uma água. TPL custo por lead. Vou chegar aí, vou chegar aí, Leonardo, mas aqui nesse caso é conteúdo pra pré-lançamento. E antes da gente começar, é importante vocês saberem aqui coisas específicas e importantes. Olha só, essa é uma mescla de táticas, tá? Pra dar o crédito das pessoas que criaram as táticas que eu mesclei. Passariano lá do Luiz Passari, Meteorico do Tales. E se você pegar... Ah, beleza, então isso qualquer pessoa faz. Eu vou lá e vou pegar o Passariano e vou botar o Meteorico junto. Pega e depois me conta o resultado do que deu lá. Porque elas não se encaixam automaticamente, elas não nasceram pra isso, né? Então eu usei o poder do Nexo, eu gosto de falar bastante isso. Mas até porque isso é uma das características principais de estrategista, né? A pessoa que pensa em estratégia, eu sou um estrategista. As pessoas que pensam muito em estratégia é você conectar pontos, conectar coisas. Eu acredito que isso também faz parte muito da inovação, né? Então quem fica muito de olho em inovação é uma pessoa que conecta muito as coisas e faz coisas novas a partir de coisas que já foram criadas. Ela já ultrapassou dos 10 milhões, eu falo isso já há mais de um ano e eu parei de contar. Porque não dá pra contar, mas ainda bem, graças a Deus, isso é muito bom. E ela é ideal pra você maximizar seus lucros, tá? E ela é de fácil aplicação. Como que ela nasceu? Ela nasceu de um momento ruim, que eu precisava salvar um lançamento que deu errado. Tinha feito um lançamento e deu M, deu F geral, assim, no lançamento. Eu falei, cara, vou tomar um preju aqui ou vou fazer alguma coisa. E aí eu fiz alguma coisa. Corri lá o lançamento, abri o carrinho, pá, fechou o carrinho, não deu certo. E eu fiz isso. Fiz a primeira vez sozinho. Criei lá os grupos, eu mapeei os lançamentos, né? Eu sempre mapeio muito as coisas que estão acontecendo no mercado. E faço muito teste também. E aí eu fui e fiz isso, cara. No final de semana eu falei, cara, isso tem que virar o jogo. Fiz. Uma semana depois do lançamento a gente aplicou a primeira vez. E quando aplicou, com um redondinho, cara, em pré-inscrição, grupos. Falando as coisas certas que tinham que falar em cada momento. Eu investi 4 mil ali para botar umas pessoas no grupo da lista que a gente já tinha. E a gente vendeu 150 mil. Salvou o total lançamento. Deu um lucro maravilhoso para a gente. E assim começou essa história de sucesso aí do Passariórico. Só para deixar claro uma coisa importante também. Esse nome que me deu foi o Pedro. E depois eu deixei isso aí. Não tem jeito. O Pedro é muito bom para dar nomes. Para quem que funciona, cara? Público quente é o queridinho aí dessa tática, tá? Ela tem uma conversão muito alta. Uma conversão acima de 5%. Se vocês não sabem uma média de conversão de mercado. Você faz um lançamento tradicional. Você tem ali 0,5%. 0,7% a 1%. Uma taxa de conversão boa, né? Ou seja, de pessoas inscritas na lista para pessoas que compram. E ter uma conversão de 5% no lançamento. Um tipo de lançamento, um tipo de tática. Usando um tipo de tática que não requer todo o esforço de um lançamento tradicional. De gravar vídeos e, cara, fazer lives e fazer um monte de coisa. Você tem uma taxa de conversão absurda para público quente. Já fiz muito para público frio também. Conversões a partir de 2%. Foi sempre o que rolou por aqui. Então, você consegue fazer para público frio. Público frio? Só para público frio e quente. Todo mundo está ok quanto a isso? Público quente. Pessoas que já te conhecem. E, principalmente, conhecem o produto. Para isso funcionar bastante, tá? Porque você usa um gancho de alguma oferta especial. Para quem gosta de trabalhar com desconto, dá desconto. Para quem gosta de adicionar coisas na oferta, adiciona coisas na oferta. Público frio, pessoas que ou podem até te conhecer. Ou já te viram de alguma vez. Mas, cara, são novos leads. Essa é a tônica dessa galera. Quem é? Quem é? Quem vos fala aqui, né? Essa pessoa sorridente aí da foto. Apoiado em um monte de caixinha do Mercado Livre. Eu estou há 9 anos no mercado. 7 anos desses 9 foram como agência de lançamento. E desses 7 anos de agência de lançamento, cara, foi assim. Eu fiz lançamento de parto humanizado até engenharia civil. Congresso de engenharia civil. Engenharia civil. Então, tipo, passou por aí emagrecimento, empreendedorismo, finanças, forex, trade, negócio digital, produto, copy, tráfego e uma pancada de tipo de lançamento, personas diferentes. Isso foi me dando muita, muita carga, muito conhecimento, muito know-how, né? Eu criei muito know-how com esses anos de experiência, fazendo diversos lançamentos diferentes. Então, essa é essa dinâmica da agência de lançamento, né? Não sei se alguém trabalha como co-produtor aí, mas é uma coisa que te dá esse leque aí. Duas coisas que eu gosto sempre de pontuar para brincar e para deixar coisas claras sobre até o que eu acredito e sobre o que eu falo, né? Sobre o que eu passo para frente. É que eu não acordo às 5 da manhã. Inclusive, um post que deu muito certo no meu Instagram até hoje foi lá se você... Era bem assim, tipo, se você acorda às 5 da manhã, você é um trouxa. Aí, meu irmão, os caras vieram detonando lá. Todo mundo caiu no bait, né? Porque não leram o que estava escrito. E eu não fiz faculdade, cara. Por que essas duas coisas são importantes sobre mim? Primeiro é que, cara, eu não acordo às 5 da manhã se... Cara, beleza, vai mudar meu resultado aqui. Eu não acordo às 5 da manhã se for um cara que escreveu o livro e falou lá que todo mundo tem que acordar às 5 da manhã e a manada toda está indo acordar às 5 da manhã, por acordar às 5 da manhã e eu não sou esse cara que segue a manada. Então, é uma leilinha, né? É uma coisa que eu faço. Se está todo mundo indo para um lado, eu vou para o outro e vou assumir a responsa de fazer essa escolha. Mas isso vai mais além que, assim, cara, tem uma coisa que eu acredito que é faça o que precisa ser feito. Isso é uma das coisas que deixam muito claro sobre quem eu sou. Então, tipo, bicho, eu acordo 5 da manhã diversas vezes quando estou em lançamento. Na verdade, às vezes a gente nem dorme. E eu estou em lançamento toda semana. Toda semana tem lançamento. Todo mês tem lançamento. Toda semana tem oferta. Toda semana tem algo que faz com que eu tenha que fazer algo porque aquele algo precisa ser feito. E não fiz faculdade. Isso é um ponto importantíssimo porque às vezes as pessoas ficam travadas achando que precisam de algo ou passar por um meio tradicional ou ficam travadas porque acham que não sabem algo e nem tentam. Cara, você precisa tentar. Você precisa ir para a prática, sabe? Isso é muito importante. Você praticar, você ser um fazedor. O Pedro falou sobre isso agora aqui. Acho que a gente está, ao final de semana toda, ouvindo bastante sobre essas questões de ser fazedor, de se dedicar, de você fazer as coisas que você acredita. Então, essas coisas dizem bastante, essas duas coisas dizem bastante sobre o que e como a gente está alinhado ao nível de pensamento e coisas que a gente acredita. Hoje eu sou diretor de internet marketing no grupo E-Commerce na Prática. E-Commerce na Prática é a maior escola de e-commerce do Brasil. Somos o maior canal de e-commerce do mundo. Temos um milhão de inscritos no canal. Focado em ensinamentos para e-commerce. Sou estrategista e mentor de negócios. E falam umas besteiras lá no Instagram. Tomamos uma aguinha. Eu vou aproveitar... Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou aproveitar... Vou dar o stop share aqui. Acho que voltou para mim, né? Voltou. Estão me vendo aí de novo? Vou aproveitar esse espaço aqui, onde eu parei para falar sobre mim, cara. Que é para adicionar coisas aí que, às vezes, o Pedro não fala, porque, de repente, ele normalmente me pede permissão para falar algumas coisas, para abrir algumas coisas, né? E... Sobre essa história. Sobre a nossa história, né? Então, as pessoas... Você ouve muito por aí aquele ditado, né? Amigos, amigos, negócios à parte, né? A minha história com o Pedro foi completamente diferente. Amigos, amigos, negócios fazem parte. Inclusive, eu aprendi muito isso com ele. E é por isso que ele é esse cara bem próximo e amigável de todos os clientes dele. Porque, de fato, ele acredita e vive nisso. E vive isso. E... Isso é uma das coisas que me chamou a atenção do Pedro. Mas falando sobre a nossa história específica, cara. De fato, eu fui a pessoa que validou, a pessoa que acreditou no primeiro projeto que ele montou do acelerador. Eu pedi demissão lá da empresa onde a gente era dupla de consultoria, né? E aí, continuando a história a partir desse momento que ele já contou pra vocês. Eu queria trazer sobre o momento que eu estava vivendo. Aquele momento da minha vida, cara. Era um momento onde eu estava num lugar onde eu não estava satisfeito, onde eu não estava feliz. A gente não estava feliz. Já aconteceu algumas coisas. Inclusive, a gente fez o nosso... Acho que foi o primeiro lançamento nosso ali, né, Pedro? Foi um lançamento físico, né? A gente usou o fórmula de lançamento. Eu me lembro que a gente estudou lá na sala de reunião o fórmula. E aí, a gente fez um lançamento local pra uma palestra. Pra encher uma palestra. Foi lançamento local o nome. Lançamento local. Isso. A gente fez um lançamento local. Enchemos uma palestra lá. Uma sala pro cara dar a palestra. E foi, assim, sensacional. Uma experiência de trabalho junto já nesse período. Foi, você... A gente encheu a sala pro seu mentor lá. Pra quem? Seu mentor. Não fala isso. Não fala isso que eu só entendo do que você. E aí, cara... Eu posso só abrir um parênteses aí pra contar essa história? Rapidinho do que motivou a gente a sair mais rápido? É bem rápido. Conta, conta, conta. Essa foi a aula de motivação? Você vai contar o que? A aula de motivação? Isso. A aula de motivação. Tá bom. Pode contar. Dois minutos. Dois minutos. É rápido. É uma história muito boa, cara. Eu acho que essa tem muito a ver com retenção. A galera vai sacar bem sobre retenção. Cara, tem a ver... Vai mais além. Tem a ver com retenção. E tem a ver com o que você precisa de momentos como esse pra te mostrar o que você quer com clareza. Acho que foi o que aconteceu naquele momento. Ele deu uma baita aula de retenção pra gente. Que foi o seguinte, cara, Cabo Frio é uma cidade polinda, né? O Caribe brasileiro, etc e tal. E aí a gente trabalhava nessa empresa de consultoria que o prédio era na cidade, o prédio alto. E esse nosso chefe, ele tinha uma sala de canto, de vidro, que passava... A gente conseguia ver o canal, né? O canal bonitão e etc e tal. Passava umas lanchazinhas lá. E aí um dia a gente tava lá, depois de uma reunião com o cliente, eu acho. Enfim, depois de algum momento, tava eu e Pedro conversando. E aí ele chegou, ele puxou a gente assim, resumindo bem a história. Apontou lá pro canal. Cara, acredito muito em vocês, etc e tal. Falou como a gente era incrível, como nós éramos incríveis. Nesse ponto ele tava bem certo. E aí ele apontou pro canal, passou uma lanchazinha. Pô, daqui a um tempo eu vou tá lá naquela lancha, vou passando lá e vou dar tchauzinho pra vocês aqui. E aí em cima vocês vão tá liderando tudo. Aí eu olhei pro Pedro, o Pedro olhou pra mim. Acho que o que passou na nossa mente naquele momento foi, cara, acho que a gente vai tá lá na lancha. Vou dar tchauzinho pra você aqui. Eu não sei se foi isso que passou na sua cabeça, Pedro, mas eu acho que o que aconteceu depois diz que foi parecido com isso, né? Mas isso foi uma baita aula de motivação. É o lance do cara que quer crescer sozinho, né, cara? É o cara que não enxerga na equipe dele pessoas que ele vai se dedicar pra que elas possam progredir e avançar, né? Então acho que isso constrói muito do que a gente não quis pro que a gente iria construir depois, né? Eu acho que esse é o lance. Exato. É isso aí. É isso. E aí foi essa história motivadora aí que me motivou a pedir demissão. É isso. Show. Pedir demissão, né? Depois que o Pedro me apresentou lá o método do acelerador, né? Que era o método da pós, que ele ia apresentar na pós, etc e tal. E aí eu acabei pedindo demissão. Só que nesse momento, cara, eu pensei que ele ia me dar aquilo, né? Ele falou, pô, preciso validar esse método aí. E ele me fez uma proposta pra comprar. Eu falei, beleza, cara. Validação, ó, a lição é, validação só é validação se acontece venda, tá bom? É assim que ele me falou. Tem venda, não é validação. Beleza? Exatamente assim. Cara, a primeira coisa que você vai aprender desse método é validar. E se você não vender, você não validou. Então por isso você precisa comprar. E você precisa comprar por 5 mil reais. Aí eu falei, pô, Pedro, isso aí é umas quase 5 vezes que eu ganho. E o meu momento foi onde eu parei, né? Pra contar a história do nosso líder inspirador. O momento, cara, que eu tava vivendo, eu tava recém-casado. A minha realidade naquele momento, tá? Eu tava recém-casado. Eu tinha financiado uma moto. Na verdade, eu tinha financiado uma moto no nome do meu sogro. Pra eu me locomover mais rápido lá, né? A gente visitava muita empresa. E eu, paralelamente, já tava, assim, buscando... Eu fazia uns serviços de freela. Eu, pô, autodidato. Estudei pra... Estudei muito. Aprendi a fazer design autodidato. Estudando na internet e tal. Tive gráfica. Enfim, passei umas experiências aí antes disso ainda. Mas nesse momento, cara, eu tava recém-casado. Eu tava morando numa kitnetzinha, numa casinha. Onde, sem brincadeira, o quarto que eu tô aqui agora é desse tamanho aqui. A única coisa que tinha a mais era que tinha um corredor pra descer a escada. E era onde eu tava vivendo naquele momento, cara. Mas eu tinha um sonho. Acho que eu tava num momento do jeito que muitas pessoas estão aqui. Acho que vocês estão aqui porque vocês querem realizar um sonho. Algo que vocês acreditam. Algo que tá no coração de vocês. Algo que vocês estão dedicando seu tempo. Com a vida de vocês. E eu tava ali, cara, naquele... Tipo, eu não podia. Eu não tinha como. Eu não sabia. Eu não fazia noção do que ia acontecer comigo no dia seguinte. Tava passando por um problema pessoal envolvendo a minha mãe. Não tinha grana. Eu não tinha nada. Acho que eu nem comentei sobre isso com o Pedro na época. Se eu tivesse comentado, provavelmente ele faria alguma coisa diferente. Eu me ajudaria a arrumar um primeiro cliente, etc e tal. Mas eu era um fazedor, cara. Mesmo sem ter... Sem entender nada, sabe? O espírito já era esse. Eu não sabia nada do que eu tava fazendo. Eu ia aprender um mundo novo de novo. E eu tinha um sonho de ter uma agência. Era meu sonho. Era o que eu queria realizar naquele momento. E eu tava quebrado. Tava sem grana. Eu tinha aluguel e parcela da moto pra pagar. Que eram quase 100% do salário. O restozinho era pra botar a comidinha dentro de casa. E essa era a minha realidade naquele momento. Não sei se é parecido com a realidade de alguém que tá aqui. Mas, cara... Tipo, se for, não se envergonha ou não deixa isso. Tentar dizer que você é isso. Porque você não é. Você está sim, sacou? E o passo que eu dei naquele momento foi um passo de... Beleza, cara. Se é isso que eu quero, eu vou fazer isso acontecer. Então, eu fui com muita confiança. E cedo ali, acho que não demorou nem 30 dias, eu fechei meu primeiro negócio. Foi um cliente, um contrato de... Foram 12 meses de contrato. Foi um contrato de 60 mil reais. Era uma empresa que me pagava 5 mil por mês. Foi o meu primeiro cliente. Foi uma grande empresa de tecnologia aqui da região. De internet da região. Então, a gente fez uma ação. Porra, é um moleque sem barba na cara. Indo pra reunião com uma mesa gigante, cheio de diretor, senhor da empresa. E eu fazendo a apresentação ali. Cara, você vai fazer isso aí como se eu estivesse fazendo aquilo há 10 anos, todo santo dia. Um nível de confiança. absurdo, acreditando plenamente nas coisas que o Pedro tinha me ensinado. E depois, eu paguei ali o método, tá? Mas só pra deixar claro, depois eu comprava dele mais coisas. Eu só... Que era o planejamento, lembra, Pedro? Pedro fazia os planejamentos, cara. Era 2 mil reais, né? Planejamento de marketing digital. 3 mil reais. Filho da irmã. 30 folhas de Word por 3 mil reais. Planejamento de marketing digital. E a gente... Ele fazia o planejamento e eu executava. Então, a gente era essa dupla que a gente fazia na empresa de consultoria que trabalhava. E esse era o meu momento. Eu queria contar esse pedaço da história aí que não foi contado. Pra vocês entenderem, cara, que não importa como você tá agora. Isso não determina o que você é, quem você é e o que você vai ser ou o que você vai conquistar. Eu aprendi isso na prática. Lutando ali cada dia. E considero que dei muita sorte de ter amigos especiais, assim, como Pedro, Dudu. Depois a gente também ficou muito próximo nesse início aí. E depois tem muito mais história aí nessa linha. Mas eu vou voltar pra compartilhar minha tela aqui. Vai lá. Pra dividir o que... Pra ver. Pronto. Não na tela já. Tá vendo? Foi. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Tática, cara. Como que funciona essa tática, beleza? Pontos principais aí pra vocês anotarem. Se tiver dúvida, você já pode ir perguntando aqui. No chat. Se não for atrapalhar o momento, eu já respondo. Se não, eu já deixo guardadinha pra voltar aqui daqui a pouco e responder. Mas voltando, a ideia aqui é a gente trocar uma bola legal pra que, de fato, você compreenda todos os aspectos disso. Tá? Vou ler o fluxo aqui pra vocês. O fluxo é um anúncio de vídeo convite, tá? O que é o vídeo convite? Porque tem as características do vídeo. Ele ajuda a diminuir o preço de anúncio. Normalmente, tem mais atenção da persona, né? Da pessoa que tá assistindo ali. Mais do que uma imagem. Você faz um anúncio de vídeo convite. Esse anúncio cai numa página de pré-cadastro. E eu vou mostrar o modelo de página de pré-cadastro aqui já, já. Um modelo de página, enfim. Vou mostrar essas coisas aqui também. Então, fica tranquilo quanto a isso. Essa página de pré-cadastro, cara, ela não é uma linha de page normal onde você pega nome, e-mail e telefone. Todo esse projeto, toda essa tática, ela tem uma linha pra levar as pessoas. Uma linha de comunicação, que é uma linha de pré-inscrição. Ou seja, quando eu pensei nisso, eu pensei nesse cara, eu preciso aumentar a minha conversão pra aumentar o meu lucro. Então, como que eu aumento a minha conversão? Eu sei que se eu conversar com pessoas mais interessadas, eu vou aumentar a conversão, vou vender mais. Então, como que eu faço esse filtro desde o começo? Aí, eu olhei lá pro Passariano e ele fazia bem esse filtro desde o começo. Eu falei, cara, vou usar esse começo do Passariano aqui. E aí, eu peguei e falei, cara, vou comunicar pré-inscrição. E aí, a minha headline era, cara, próxima turma do treinamento X, faça dia tal, faça sua pré-inscrição agora. E aí, a pessoa clicava lá, fazia nome, e-mail e telefone, uma página ali com 10 motivos pra você se matricular no treinamento, fazia pré-inscrição com nome, e-mail e telefone. Na página de Obrigado, um videozinho do expert, do especialista. Cara, parabéns pela sua pré-inscrição. Falta só mais um passo pra você se matricular. No dia tal, no dia X, eu vou liberar o link pra você completar a sua matrícula. Atenção aos detalhes aí da comunicação, que é muito importante. E levava a pessoa pro grupo. Embaixo do vídeo tem aqui, o vídeo com agradecimento, com parabenização, né? Não agradecimento, parabenização. E os detalhes pra pessoa entrar no grupo, fazendo o CTA pra lá. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho pra você entrar dentro do grupo, você precisa estar dentro do grupo, fora do grupo você não vai receber, dentro do grupo você vai receber. Levava as pessoas pro grupo, depois o e-mail de Obrigado, reforçando isso, né? Reforçando a entrada no grupo, tá? Vou abrir um parênteses só pra dar um insight sobre o primeiro e-mail, né? E-mail de e-mail 1, assim, de cadastro. Eu costumo sempre apontar o objetivo principal, nesse caso o grupo, né? Entra no grupo. E sempre deixo um segundo objetivo ali dentro daquele e-mail, que é aumentar o engajamento da minha entrega, né? Aumentar o meu engajamento, aumentar a nota do meu servidor de e-mails. E eu sempre faço uma pergunta nesse e-mail e abro uma conversa com a pessoa. Então eu pergunto lá, e o que você acha que poderia ter dentro da aula XYZ? Responde esse e-mail aqui. Então se a pessoa responde, ela responde o seu e-mail, as chances aumentam dela receber os próximos na caixa de entrada, ok? Então isso é um hack de aumentar o engajamento do e-mail. Esse é um ponto que eu sempre faço no primeiro e-mail. E aí depois, essa sequência de e-mails que está aqui embaixo, sequência de e-mails para a página do CPL ou depoimentos, nada mais é do que os conteúdos aí necessários para a gente ter um relacionamento com a lista, tá? Então se você já tem os vídeos de CPL, CPL é conteúdo de pré-lançamento. Sabe aqueles vídeos 1, 2 e 3 lá, daqueles lançamentos tradicionais de fórmula de lançamento e tudo mais? Já viu alguma falando sobre isso aqui? Você pode usar esses conteúdos dentro dos e-mails. E cara, eu vou te mostrar o modelinho da página aqui, mas você vai ver que na página tem um vídeo, e o que tem de CTA no vídeo, o único CTA sempre é leve a pessoa para o grupo, leve a pessoa para o grupo. E aí a gente trabalha com remarketing, e-mail, manichat, onde você botar as pessoas, a gente coloca... o principal objetivo é levar sempre a pessoa para o grupo. Destino final, grupo. E aí a gente pula para dentro do WhatsApp, né? Isso aqui, vou te dizer quanto tempo eu costumo fazer isso aqui. Eu costumo rodar isso aqui durante 5 dias com as pessoas dentro dos grupos, tá? Mas tem uns dias antes de captura aqui, de 3 a 7 dias de você capturando, para você começar a trabalhar dentro do grupo. Pessoas entrando dentro do grupo. Como que funciona? 5 dias dentro do grupo do WhatsApp, 2 dias são para interação, engajamento e tirar dúvida. Você vai postar conteúdo, vai abrir o grupo para as pessoas conseguirem falar, perguntar e tudo mais. Mas você vai bem orientado, tá? Você vai bem orientado, que é... Você orienta as pessoas da forma correta quando você for abrir. Vamos abrir o grupo aqui. E quando a gente abrir, a gente vai falar só sobre o treinamento X, e se você tiver dúvidas de como completar a sua matrícula, lembrando a data da matrícula vai ser no dia tal, a tal hora. Sempre deixando o looping aberto, sempre fazendo esse seeding para os próximos passos, para os próximos dias que estão por vir. E aí, engajamento ali dentro, fecha grupo, manda o conteúdo para todo mundo ver e o recado, o lembrete da data e da hora que vai abrir. Dias de interação. Dia de revelação da oferta. Dia de revelação da oferta, ele é um dia antes de abrir o carrinho. Por quê? Normalmente a gente, fazendo um paralelo aí com o CPL3, né? E o lançamento tradicional, né? Covid-1, 2, 3, 4. No CPL3, é a nossa antecipação, né? É onde a gente faz até a maior parte da oferta do treinamento e às vezes não revela preço. Às vezes revela, às vezes não revela. Porque no próximo dia, você só quer que a pessoa compre, não quer que ela pense. Então, um dia antes, a gente revela a oferta de manhã e abre um grupo para as pessoas tirarem dúvidas. Para quê? Para que as pessoas possam se preparar. Se ela precisar de cartão, cara, pega cartão. Você pode pagar em até dois cartões. Você pode pegar cartão emprestado. Você pode fazer um monte de coisa. Um monte de coisa que, nessa parte de antecipação, um dia antes de abrir carrinho, para que você consiga fazer com que o máximo de pessoas estejam prontas para comprar, para fazer o que você quer que elas façam no dia da abertura. No dia seguinte, dia da abertura, dia da matrícula, você vai liberar ali o link de checkout dentro do grupo com a oferta. Se você combina nove da manhã, combina nove da manhã. Tem um detalhe sobre o dia de abertura que testei. no começo eu abria nove e fechava 19, 20 horas. Sempre deixava um deadline para fechar. Depois continuava as negociações individuais. Não é porque eu fechava ali o grupo principal, falava, cara, vagas encerradas. Eu continuava individualmente com as pessoas que eu já estava falando, as pessoas que eu estava me comunicando durante os próximos dias para aumentar ali nosso percentual de vendas. mas no dia oficialmente tudo fechava e a gente encerrava as matrículas com hora também. E aí você pode escolher se quiser colocar uma hora, se não quiser colocar uma hora, mas eu costumo colocar só para colocar mais pressão dentro do jogo e que é uma coisa interessante. Essa tática é uma tática de antecipação e de muita pressão. Então as pessoas entram especificamente sabendo que vai ter uma oferta e você não precisa comunicar nada, você não precisa fazer o que você vê por aí de enrolação. Sem enrolação, direto ao ponto, você respeita o tempo das pessoas sendo direto com elas, sendo simples, pontual, verdadeiro. Fala, cara, está o dia, está a hora, fechou, fechou o carrinho, beleza. Você continua falando ali com as pessoas individualmente. Travou? Estão me ouvindo? ou... Ah, beleza. Acho que é aí, Felipe. Show. Felipe não, é. Salve. E... E aí você, cara, cumpre com o que você falou. É muito importante você cumprir com o que você falou. Não só para aquele lançamento, não só tecnicamente, assim, e taticamente é importante, ajuda no próximo lançamento, mas as pessoas começam a te conhecer, a saber quem você é e aí quando você falar alguma coisa, cara, esse cara, essa pessoa, a pessoa de palavra, ela cumpre o que ela fala, vamos fazer agora e é isso, você ganha a confiança do teu público, das pessoas que estão contigo. E depois, um dia de grupo de novos alunos. Como que é esse dia de grupo de novos alunos, tá? É assim, quando a gente... hoje eu nem estou usando, eu especificamente não estou usando tanto isso, acho que o Pedro continua usando, mas eu não estou fazendo mais grupo de alunos. Por quê? Porque as coisas começaram a ganhar muito volume, aí fica mais complexo aqui. A gente faz direto, eu tirei esse braço. Massa, Felipe, já vou te responder agora, vou te dar as datas aqui, vou dizer como que eu faço, é importante, esqueci de avisar isso, vou dizer como que eu faço, como que eu aplico essa tática todo mês. E aí, essa parada do grupo de alunos, ela é boa, tá? Ela te ajuda a puxar as vendas para cima. Por quê? Porque no dia do carrinho aberto, no dia do carrinho aberto, você fica colocando ali, pontualmente, lista dos compradores, sacou? E aí você vai lá na Monetize, na Hotmart, pega lá a lista de compradores, aí vai lá no grupo, eu quero parabenizar aos alunos que já completaram a sua matrícula. Se o teu nome estiver aqui, manda um eu aí que o administrador vai te fazer o upgrade lá para o grupo de alunos, vai te jogar lá para o grupo de alunos. E aí a galera queria estar no grupo de alunos, então sempre que eu fazia isso, mais vendas saíam. Sempre que eu fazia isso, mais vendas saíam. Ah, meu nome não está aqui. Além de movimentar o grupo, então dava uma movimentada ali, porque nesse dia, é dia de arrepiar, dia de puxar. Galera, pode ir deixando as dúvidas aqui, tá? Deixa eu olhar essa do Felipe aqui. Eu recomendo abrir as vendas na quinta-feira, igual o Meteorico Clássico. Isso, é o que tem no Meteorico aí, essa parte de abertura de vendas é do Meteorico Clássico. Eu costumo fazer aqui de domingo a segunda, domingo a segunda, eu costumo abrir sempre quinta-feira. Dia de revelação quarta e dia de abertura de carrinho quinta-feira. Beleza? É o que eu costumo fazer. Modelinho das páginas aqui. Ó, esquerda aqui, ó, tem o modelinho da escola Dunamis que Mentalidade utiliza. Boa, Felipe, boa, boa. Antes de falar desse modelo até. Faz upsell na sexta? Não, eu faço upsell na hora, tá? Upsell, ele é feito na hora, é imediato. Então eu faço sim upsell. O que eu faço na sexta é downsell, tá? Então eu sempre tenho um produto de downsell. Downsell nem sempre precisa ser um ticket menor, tá? Às vezes pode ser até um ticket maior. Só que ele tem que ter sentido, tem que haver com a jornada ali do seu cliente. Então downsell é para as pessoas que não compram, né? Então eu faço upsell, a pessoa compra, ela recebe o upsell. E quando o grupo de alunos serve para isso, para fazer upsell no grupo de alunos também, tá? Então ela tem upsell ali por e-mail, cara, virou aluno, entrou na lista de e-mail de aluno, vai receber a sequência de upsell, tem order bumper no checkout, tá? Pontos importantes aí, ó. Order bumper, cara, tem que usar. Se você não usa, está deixando dinheiro na mesa. Coloca order bumper aí. Coloca alguma coisa que a pessoa não queira. Sempre tem algo que a pessoa quer comprar ali, sempre tem um detalhe muito específico, que às vezes tem uma coisinha, cara, pô, não dá para criar. Você acha que não vale a pena criar um produto sobre isso, ou até uma pauta de ponto. Pô, vou gravar um vídeo de 20 minutos aqui para o YouTube que vai ser massa. Grava uma palestra top e coloca ali como order bumper dentro do checkout. Todo mundo sabe o que é order bumper? Massa, tal. O Marcelo acho que falou que não, o Felipe também falou que não. Order bumper, cara, vocês já viram no checkout da Hotmart, ou da Monetiz, vocês entraram em algum... Checkout do Pedro, eu acho que tem. Entrei no checkout. Tem um link com order bumper aí, Pedro? Se tiver, joga aí que eu abro a tela e mostro para a galera aqui. Fácil. Eu não lembro aqui agora o que tem meu com order bumper. Na verdade, eu lembro o link, né? Porque quase todos os produtos têm order bumper. Você entra no checkout principal, vamos lá, entrei aqui no checkout do RR, aqui do Revolução da Recorrência, pum, checkout da Revolução da Recorrência, está ali o preço, produto normal, e aí embaixo do parcelamento... Ai, ó, uma hora de 10K, é um dos order bumper. Isso aí. E lá embaixo está assim, cara, leve por mais 200 reais o curso de venda no WhatsApp. Sacou? Então, o order bumper é uma oferta que você faz dentro do próprio checkout. Ali, é uma oferta, a ideia dessa oferta é a ideia de cross-sell, né? Não é a ideia de... É uma ideia de vender produtos que fazem sentido. É tipo quando você vai numa loja de carro ali comprar uma capa para o volante e aí o cara te oferece o tapete. Então, isso é um cross-sell. É uma venda que faz mais sentido ali. Então, você... O cara tem um carro, ele vai comprar e ele pode querer ali o tapete, ele pode querer a proteção para o pedal, enfim. Não, não é a mesma coisa que o upsell, Pedro. O upsell é uma oferta de... O upsell, ele é tipo McDonald's. Isso, é isso aí. O Felipe Gibi botou ali antes. O McDonald's. Gostaria de... É isso aí. Você pede o lanche e a pessoa te pergunta quer aumentar a batata por mais dois reais? É isso. É você aumentar ali o teu faturamento com oferta de upsell. E upsell também não tem... Cara, se não é preço, não importa. É que não importa, tá? Não tem uma regra de ser o mesmo preço do produto ou ser mais barato que o produto principal ou ser mais caro. de novo, tem que fazer sentido. Acho que é uma coisa assim, o upsell eu uso muito para o próximo passo, para a continuidade, sabe? Por exemplo, foi quem que falou aqui que é uma hora de 10K, a Renata, a Maker. Cara, a Renata comprou o RR e se eu oferecer o upsell com a mentoria, faz sentido para ela. E ela quer a mentoria. Então, tipo, são coisas que fazem sentido porque é o próximo passo. Ela quer acelerar. Você quer ir mais rápido? Beleza. O RR vai te levar até aqui em X tempo. O upsell da mentoria é um produto acelerador. Cara, a gente vai estar junto e a gente vai fazer o que precisa ser feito para você alcançar isso em menos tempo. Então, tipo, é um acelerador. Eu uso o upsell assim como acelerador, tá bom? Felipe Orio, a gente vai notar tem uma porcentagem ideal do preço do order bumper em comparação com o produto principal? Olha, eu não tenho dados específicos sobre isso, mas eu normalmente uso 20% do produto, assim, sabe? 20% como produto de ticket alto, né? Então, tipo, produto de 4 mil reais, eu boto ali um order bumper de uns 500 reais e tudo mais. Não testei, não lembro aqui com tanta clareza de produtos mais caros, mas, cara, dá para fazer muita coisa. Eu tinha produtinhos aqui de entrada que eu vendia de 97 até 197 reais, tinham mais de 3 order bumpers, tá? Eu já vi produtos com 8 order bumpers. Juvenal, tá aí no chat, abre aí só para a galera ver o exemplo. É top isso. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui que eu acho que está no... Vou abrir que é bom, galera. Opa, está no chat. Abri aqui o checkout, estou no checkout do RR, beleza, aqui tem os dados para eu completar matrícula, ocupar cartão, isso aqui é o order bumper, tá vendo? Vocês estão vendo meu mouse aí, mais uma hora de consultoria individual com Pedro Pinto Anilha, quero aproveitar a oportunidade. Eu marquei, olha o preço aqui, repara o preço aqui. Ah, você botou diferente aqui, Pedro? Botou, botou diferente. E está associado a um outro produto. Ah, está associado a outro produto, beleza. Mas é isso, ele já atualiza. Aí não, mas quando eu clica, aparece, olha lá embaixo, vai fazer o somatório da conta lá. É por causa do preço. É por causa do preço. Mas, tipo, se você tiver, você tem essa escolha também, você pode deixar separado, ou ele já adiciona o teu preço e aí você compra, está vendo? 3,997, 10 mil. Já adicionou aqui no carrinho e aí você compra. Certo? Então, order bumper, cara, eu tenho uma taxa de conversão de order bumper de 20% em média. Então, tipo, é um absurdo. É um multiplicador de lucro aí maravilhoso. Deixa eu ter que parar com o compartilhamento de novo. Beleza? Estão acompanhando até aí, galera? Está legal? Como é que está? Gordinho dá exemplo de comida. Boa, Felipe. Sempre. Sempre usa o exemplo do McDonald's. Alguma dúvida? Quem tem mais dúvida aí? Está deixando dúvida aí. E aí, beleza. Fechando o assunto do downsell, né? Sexta-feira eu falo se não dá um downsell dentro do grupo, com as pessoas que ficaram no grupo. O importante é que eu falo, assim, no dia do carrinho, né? Na quinta. Então, eu... Quinta-feira, abri carrinho. Júlio. Oi? Abre esse outro exemplo aí, que esse aí é um que encaixa mais com esse percentual de conversão e tudo mais. Que é um order bump, que normalmente o order bump, por padrão, ele é ticket mais baixo, tá bom? Uhum. Então, aí é... Esse daí é o que tem um percentual de conversão que vai de mais ou menos uns 10%. Boa, boa. Tá? De 10 a 15%. Então, é um produto de mil reais, né? A comunidade do business hacker, mil reais por ano. E acrescenta 27 reais, que é um livro Como Vencer o Excesso de Informação, que é uma dor da persona, né? O cara que tá... Perfeito. ...entrando na comunidade. Aí, esse é um exemplo muito bom. Exemplo perfeito, porque resolve uma dor, de repente, que não tá aqui dentro ou que não era nem tão grande que você não usou dentro da oferta. E aí, você colocou o order bumper aqui e aumentou em 27 reais aí. Tipo, você vendeu 100 matrículas. Tipo, 10 pessoas compraram aí mais 27 reais e você aumentou a tua lucratividade. Beleza? Cara, pro empreendedor, cada centavo importa, cada número desse importa. Se você aumentar 10% a tua taxa de compra, 15%, 20%, você vai embora e é feliz da vida e é muito bom. Como que você aumenta a sua taxa de conversão aqui desse order bumper? Você fala dele antes, entendeu? Você fala assim, ó, vai lá, finaliza a tua matrícula no RR e quando você chegar lá, cara, se quiser adicionar, você vai poder adicionar mais alguma coisa. Presta atenção que tem um presente mais especial na próxima página. Enfim, você faz um seeding sobre o que a pessoa vai ver pra ela não ser pego de surpresa, então 100% de surpresa, mas pra ela saber que pode ter alguma coisa a mais ali que ela pode querer adicionar. então é isso. Tipo, ah, se você tiver problema com excesso de informação, aproveita a oportunidade que eu vou te dar lá na próxima página, na hora que você estiver concluindo a tua matrícula. Entendeu? Então, tipo, você avisa ela que vai vir algo na frente e consegue aumentar a tua conversão. Faz sentido o order bumper de uma assinatura de tipo 37 meses? Cara, faz sentido você testar, Felipe. eu sou o cara do fortalece o teste. Acho que faz sentido testar tudo, de verdade. Até as ideias, até as ideias que parecem não fazer tanto sentido. Tá? Testa pra ver se vai colar. Quando a pessoa vê que é mensalidade, isso acaba baixando ali. mas você consegue se fizer uma dor, se fizer sentido pra pessoa, esse é o desafio da oferta. É fazer a oferta fazer sentido, sacou? Acho que não tem relação com preço, relação com mensalidade, nada disso. Relação é faz sentido. Se fizer sentido pra pessoa, se você fizer de uma forma que faz sentido, acho que você consegue aumentar. E aí eu acho que vale a pena, vale testar. É, oferta boa, o dinheiro aparece. É isso aí, de novo, gordão. Total. E aí, beleza. Modelo de página, página de inscrição, do lado esquerdo, paginazinha de inscrição. Paginazinha de inscrição aqui com nome, e-mail e telefone, quero me inscrever. E aí você repara a headline aqui, eu não sei se dá pra ler, mas eu vou ler pra vocês. Participe da turma especial da Escola Dunamis, que será aberta no dia 29 do 8, às 9 horas, em ponto, com uma oferta imperdível. Ou seja, cara, eu não tô convidando a pessoa pra um evento gratuito, eu não tô falando pra ela baixar um e-book, eu não tô falando pra ela não fazer nada, a não ser fazer a sua pré-inscrição, faça a sua pré-matrícula, tá ligado? Escola, pré-matrículas abertas, e tudo mais, então, eu usei essa mesma pegada. E aí aqui embaixo, cara, não dá pra ver o restante, mas são 10 motivos, 10 motivos pra você fazer parte da Escola Dunamis, esse se compõe a página, tá? Isso aqui é a parte mais importante da página, esse primeiro bloco. Página de obrigado aqui na direita, no canto superior direito, página de obrigado, tem um videozinho, nesse vídeo tem aquelas instruções que eu falei, né? Você vai reforçar a data, vai reforçar o compromisso da pessoa, fala assim, cara, muito bem, parabéns por ter dado o primeiro passo, esse é o seu compromisso com você mesmo, e etc e tal, no dia tal eu vou abrir a matrícula, você já garantiu a sua pré-inscrição, quando eu abrir a matrícula você vai precisar só completar ela, e tudo mais, e não perca, e aí, não perde, você tem que estar dentro do grupo, se você não estiver dentro do grupo, cara, você vai dar mole. Então, clica aqui no botão e entra para o grupo do WhatsApp, entrou no grupo do WhatsApp, e aqui a página do CPL 1, ponto superior, inferior direito, é um modelo de CPL padrão, com headline, videozinho do CPL, oferta especial, reforçando a oferta, abaixo da headline, oferta especial, dia 22 do 10, para o grupo exclusivo do WhatsApp, sempre reforçando que dia da oferta, onde vai ser a oferta, e o CTA, botãozinho verde, eu quero receber meu convite do grupo, cara, entra no grupo, e é lá que vai acontecer as coisas. O Leonardo, o Pedro também, o que difere order bumper para upsell? Ainda não vejo a diferença. Cara, upsell o próximo passo, order bumper é um adicional. Essa é a diferença, assim, order bumper é um adicional, sabe, é um cross sell, é um adicional, você adiciona algo que já é parecido, ou faz sentido com o produto que você está ofertando. no upsell, ele faz sentido com a jornada do cliente, ele é o próximo passo, mas não tecnicamente com o produto. O exemplo do carro, vou lá comprar a capa para o volante, um tapete, é um cross sell, é um order bumper, sabe, pô, leve ali, estou no checkout, leve ali o tapete, kit de tapete, por mais 100 reais, pô, faz sentido para mim, mas se tiver ali, faça o upgrade do teu carro, do teu Mercedes para uma BMW, isso pode ser um upsell, uma BMW X1 para a X6, por exemplo, pode ser um upsell, é um negócio da batata. Depois de obrigado, direciona para o CPL1 ou só no e-mail? Cara, a página de obrigado entrou para o grupo, é isso, a pessoa vai receber o primeiro e-mail, quando a pessoa receber o primeiro e-mail, me cadastrei, esse aqui é o fluxo mesmo, me cadastrei, página de obrigado, página de obrigado, vídeo de orientação, entra para o grupo, primeiro e-mail que chegou na tal caixa de e-mail, vai ser um vídeo, esse vídeo de orientação, um pouquinho diminuído ali, para ser bem específico, parabéns, o título, confirme aqui sua inscrição, sua pré-inscrição, fulano, parabéns, ter dado o primeiro passo, de atal, reforça a data, de atal a gente vai abrir as matrículas, entra no grupo, nesse botão aqui, clica aqui nesse link, entra para o grupo, e aí nos próximos dias, no dia seguinte, dois dias seguintes e tal, você tem aí uns de três a cinco dias, antes de fazer, antes de abrir de fato o carrinho, então são nesses dias que você vai usar esse conteúdo do CPL, e aí você vai mandar sempre obviamente por e-mail, principalmente para quem não está dentro do grupo, então você consegue tirar isso, vendo quem clicou no link dos e-mails, ou quem clicou em link específico, criar uma tag para isso, e é, isso é uma parte técnica, mas aí você consegue, o CPL ali é conteúdo, tá? Conteúdo de pré-lançamento, você pode fazer qualquer conteúdo, você pode pegar conteúdo no teu canal do YouTube, e colocar numa página, é importante estar numa página, para ele estar assim, para ele estar assim, que é o conteúdo, headline, sub-headline aqui, com o reforço do dia, e da onde vai acontecer a sua oferta, conteúdo, e o CTA muito claro, cara, botão verde ali destacando da página, e uma headlinezinha aqui, clica no botão abaixo, para não perder nenhuma novidade, e receber o convite do grupo exclusivo do WhatsApp, quero receber o meu convite do grupo, e você manda ver. Você tem link dessas páginas, para vermos os vídeos, cara, o vídeo de CPL, por que está mostrando só o print? O vídeo da página de captura, o vídeo da página do Obrigado, também faz sentido você ver, e aí o Pedrão, de repente, tem esses links aí, desse específico aqui, com certeza deve ter, depois diz aí, Pedro. Muito top, você tem link dessas páginas. É, a gente já, a gente, pode abrir? Abriu aí? Pode. Está vendo? Tem, a gente tem link de todas essas páginas aí, depois a gente manda um fluxo desse, para vocês cadastrarem, participarem. Isso. Inclusive, é bom que depois gera até venda para a escola Dunamis, tá bom? Aí vocês assistem todos os vídeos, tudo mais. É bom a gente mandar para vocês. Isso. Leonardo, tem, já tem CTA para o grupo. O foco, cara, o CTA dessa parada é grupo. Fora do grupo, você manda para dentro do grupo. Dentro do grupo, você manda para comprar. É isso. A ordem é essa. Fora do grupo, entra para o grupo. Está no grupo? Aquece, tira a dúvida, revela a oferta um dia antes, faz a antecipação, reforça a data, reforça tudo que tem que reforçar. No dia da abertura, você abre, tá? e, cara, aí é só comprar. O objetivo é comprar. Nunca mais do que uma opção, é compra. Beleza? Dúvidas, pessoal? Essa é a tática, né, quando a gente chega na abertura do carrinho aqui, a gente tem essa dinâmica de foco total em abrir carrinho. Aí, obviamente, cara, tem umas mensagens, o que eu indico para vocês, né? Eu queria acessar essas páginas. Participa desse fluxo aí, quando você vê um próximo lançamento com essa tática, cara, pré-inscrição e entra para o grupo, você participa, para tu ver as mensagens, para tu ver que mensagens são enviadas, para você ver o estilo da mensagem e tudo mais. Eu sei que dentro do RL tem o checklist, não tem, Pedro? Não sei quem tem o... dentro do BH, do RL, da metodilha, não sei o que tem. Tem. Mentorado tem acesso ao checklist, aluno do RR tem acesso ao checklist também, com todos os detalhes, textinhos e tudo mais, tá bom? Tá lá no módulo de venda turbo, na tática do passar eórico. Tá lá dentro do RR. Beleza. Irado, irado, irado. Aí o João é excelente, o João, o Hebert falou que faz isso, é isso aí, cara, uma pirata. E nós, você pede, só envia por e-mail, não precisa fazer remarketing dele, nada disso. Então, você faz o remarketing do conteúdo, tá? Aqui, tem remarketing, aviso por e-mail, manichat para o grupo. O lance aqui, cara, é que o conteúdo, esse conteúdo aí, ele é, basicamente, ele vai por e-mail. Eu não faço remarketing do conteúdo, tá? O que que eu faço de remarketing aqui para quem se inscreveu? O cara que se inscreveu, fez a sua pré-inscrição, eu faço remarketing, um videozinho, cara, você já entrou no grupo, não tá no grupo? Ó, dia tal vai abrir, você precisa estar dentro do grupo, entra no grupo. Então, reforça para entrar no grupo, sacou? E lá dentro do grupo, eu vou falar desses conteúdos, e eu vou falar dos conteúdos por e-mail, para quem está inscrito. Deu para sacar, Filipe? Show. Agora eu vi você aqui fazendo sinal. Irado, irado. É isso. Como que eu aplico, pessoal? Antes de dizer como eu aplico, como que vocês estão aí, galera? Tá indo? Tá todo mundo ok? Tá tão vivo? Último dia, oito e meia? Todo mundo vivo? Quem vai aplicar isso aí? Maravilha. Eu tô vendo aqui, o pessoal levantando aqui, vi só um aluno, não dá para ver todo mundo. Tô colado, feliz e cansado. É um monte. Aqui já vi 13,37. Boa, Renato. Eu vou aplicar. Boa, Filipe. Tem que aplicar, cara. Acho que só vai valer se aplicar. Se aplicar uma coisa, tá valendo. Se não aplicar, não vai valer, não. Como que eu aplico, tá? É como que eu aplico isso hoje? Hoje. Ao final dos lançamentos. Então, eu tô fazendo um lançamento. Ah, tem um lançamento aqui. Eu sempre deixo meus lançamentos até essa data que a gente está hoje, por exemplo, 13, 15. É normalmente as datas que eu deixo abertura de carrinho para o lançamento, né? E aí, ao final dos lançamentos. O que é o final do lançamento? Na verdade, é como se fosse... Não é nem a reabertura, tá? Que tem a reabertura tradicional, que você faz no lançamento. É depois da reabertura. Depois da reabertura, eu faço o passar eólico com a lista. Por que eu faço com a lista do lançamento? Porque a lista me conhece, conheceu o meu produto, viu meus CPLs e tudo mais. Então, eu fiz a... Fechei, carrinho. Fiz a reabertura. Dou mais uma semaninha, duas semaninhas e já meto ali um passar eólico com pré-inscrição. Vá para o grupo e vamos mandar ver. Isso aumenta a minha retenção. Qual o tema do WordPress que você recomenda para criar essas páginas? Cara, eu uso o Elementor. Acho que o ME também usa... O pessoal usa o Elementor também. É um plugin do WordPress. Os CPLs ficam disponíveis até o fechamento do carrinho? Fica? Fica disponível até o fechamento do carrinho. Depois no carrinho. Até o carrinho, tá? É aquilo, cara. O CPL, ele está ali como conteúdo. Não foca em CPL. Acha que é conteúdo. Imagina que é um conteúdo que estava lá no teu YouTube aberto e você botou numa página. Beleza? Não é CPL em si. O CPL, ele cumpre esse papel melhor porque ele já está programado para isso, para fazer as pessoas conhecerem mais o teu produto. Inclusive, o CPL é bom para se você for fazer um passareório para um público frio. E aí você faz a pessoa passar por ali. Então, como... Respondendo até voltando a pergunta lá. Você faz remarketing do conteúdo? Eu não costumo fazer porque eu falo muito com o público quente. Então, a minha audiência de público quente é grande. Então, eu faço trabalho para aumentar a minha audiência de público quente. Então, eu faço mais passareório com quem interessa mais, que é o público quente. Certo? Então, se você está fazendo com o público frio, aí, pô, de repente, vale a pena você anunciar, fazer um remarketing do conteúdo para a pessoa, de fato, ver ali o conteúdo, conhecer mais você, conhecer mais o produto, conhecer mais a oferta. Então, é importante. Principalmente ali do vídeo 1 e o vídeo 3, são os principais. Falando de CPL. Beleza, beleza. Beleza, Pedro. Como que eu aplico? Ao final dos lançamentos, todo final de mês, com a audiência do perpétuo que não comprou. Duas semanas depois que fecha o carrinho de cada lançamento, é isso? É isso. Faz o cara passar pelos mesmos conteúdos de pré-lançamento? Cara, se o conteúdo que eu decidi utilizar for o conteúdo de pré-lançamento, eu uso ali. Eu não faço ele passar. Importante a tua pergunta para deixar claro isso. O conteúdo, ele está ali como suporte, sacou? O fato é, faz a pré-inscrição e entra para o grupo. Dentro do grupo, eu comunico só sobre o produto. Eu não vou fazer nada. só no dia ali, dois dias de abertura de carrinho, botando aqui rapidinho. Nosso horário já está estourado. Beleza. E aí, a gente faz isso, sacou? Boa, Felipe. Show de bola. Cara, como que eu aplico? Todo final de mês com a audiência do perpétuo que não comprou. Então, eu tenho um produto perpétuo aqui no ENP, no E-Commerce na Prática, também o E-Commerce do Zero. E aí, a gente roda um tráfego pesado para ele, captura a lista para um webinar perpétuo. É um produto de webinar perpétuo. Então, tem muita lista. Então, no final do mês, a gente faz sempre, roda sempre uma oferta dessa. E aí, a gente consegue fazer lá 100k, 200k, de passar eórico todo santo mês com essa oferta, sacou? aproveitando quem? Pessoas quentes passaram pelo webinar perpétuo, passaram pelo produto perpétuo, viraram leads, receberam já conteúdo, passaram por um funil. Eu faço, por que eu faço no final do mês? Porque dá para usar todo o lead, toda a base que eu capturei naquele mês, que normalmente um perpétuo ali de tráfego mais direto, você tem de 7 a 14 dias ali de comunicação direta de venda com ele. Depois, ele começa a dar uma esfriada. Então, no final do mês, eu consigo usar essas pessoas. Então, galera, é assim que eu aplico, tá? E eu estou aqui, velho, né? Eu tenho um próximo slide que tem muito fit com o que o Pedro falou aí, cara. A gente sempre tem que entregar mais, né? Então, o over delivery que eu vou dar para vocês aqui é a tática do funil lucrativo, velho. Mas eu contei um pouco da minha história aqui para vocês. Eu sei o que esse final de semana está sendo aqui. Eu ia fazer de um jeito, mas eu acho que eu vou mudar, velho. Acho que eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu contei em que momento que eu estava, né? Quando eu conheci lá o método acelerador, em que situação que eu estava e como aquilo foi importante para mim, beleza? Hoje eu almocei com os makers, cara, e fazia tempo que eu não participava ativo assim, desse momento de entrar novos makers, né? Normalmente esse processo é mais ativo e etc. O momento de pandemia baixou um pouco o volume dos eventos, né? Então, nesse ano, depois que mudou para o Cruzeal Vivo que ele começou a fazer de novo, aí a gente comecei a participar novamente mais próximo. Mas eu sempre via essas novas pessoas entrando. Quando entram novos membros no Mentalidade Master, o Pedro sempre me pergunta, a gente sempre conversa mais profundamente sobre isso, sobre os novos membros e tudo mais. E eu costumo participar desse processo e eu sempre me coloco no lugar da pessoa, cara. Eu acho que a oportunidade que eu tive naquele momento e eu aproveitei, eu aproveitei, mesmo sem poder, mesmo sem não ter, mesmo, cara, eu fiz loucuras, não indico a você que faça loucuras, mas eu indico que você faça o que você acha, o que você acredita que precisa ser feito para você alcançar o teu objetivo. Toma uma água. E eu acho que eu vou quebrar padrão aqui, eu vou quebrar o protocolo. O Pedro gosta desse negócio, eu estou com esse negócio na cabeça, cara. Ontem o Pedro falou, não, vou quebrar protocolo aqui, não sei o quê, mas eu quero ver com vocês aqui se faz sentido isso, cara. Eu quero, entender aqui, quem que é maker aqui já? Dá um eu aí para mim. Quem que é maker de novo agora? Maker que entrou aí, maker que se aplicou. Entrei hoje, boa. Felipe, você estava lá no almoço, pô. Tem umas pessoas que eu vi no almoço, maker Renata, João estava no almoço, irado. E quem, cara, que, tipo assim, não preencheu a aplicação, estou no RR agora, entrei hoje, irado. Eu entrei de volta hoje. Ale, bom demais ter você de volta, Ale. Muito bom, saudade de conversar com você, sempre ótimas conversas. Vamos ter mais oportunidades. ver se de repente Pedro e Duduzeira me convidam para alguma sessão dos makers. O cara não me convida para nada. Vamos lá. Cara, eu acho que eu vou... Pedro, eu posso quebrar o protocolo aqui da forma que eu estou pensando? Você não vai saber da forma que eu estou pensando. Que protocolo é esse aí? Cara, você me conhece, só não faz merda. Não, eu vou fazer se tiver a gente querendo uma segunda oportunidade aqui, cara. Segunda oportunidade. Quem quer uma segunda oportunidade para mandar a aplicação da mentoria? Se tiver uma pessoa, eu vou pedir essa autorização já pedindo. Olha o Pedro. Se vira, meu irmão. Não sei se fechou, não sei se tem coisa, não sei nada. Eu só sei, cara, que quem não, cara, não dá para perder essa oportunidade. é o fato. É o fato, era o momento que eu me encontrei, é o momento que eu gosto. E eu vou fazer o seguinte, esse é o over delivery aqui, eu vou dar, eu ia dar uma palestra, eu ia dar uma palestra. O que é esse over delivery aqui? Tira. Esse over delivery, ele é uma palestra sobre essa tática, essa tática funil lucrativo foi mais uma tática que eu criei, ela fez 15 mil vendas em um período menor de que três meses, foi um faturamento absurdo, é uma tática muito boa, eu gravei inclusive um treinamento, umas pessoas compram esse treinamento por mil reais, eu ia mandar uma palestra, gravar uma palestra e mandar uma palestra para vocês sobre isso, sobre esse over delivery porque não dá para a gente caminhar aqui agora. Mas eu vou mandar para os makers o acesso do funil lucrativo, custa mil reais. Não sei se você está me vendo aí, eu estou rindo, mas estou rindo de nervoso. Estou rindo de nervoso? Eu vou dar, cara, mas eu quero que você, para eu dar para essa galera, eu quero que você abra a oportunidade de mandar a aplicação, a moeda de troca. Aí vocês só vão receber se eu quero liberar. Está liberado, né, pai? Vai, vamos embora, estamos juntos, cara. Vamos embora. Está liberado. Está liberado. Maravilha. Abreinha, abreinha. Abre aí. Quem se aplicar vai ganhar o presente também. Quem se aplicar, cara. O presente que eu já dei para a galera aí, soma aí. Nem sei o presente que você deu, não, mas quem se aplicou do maker vai ganhar esse presente aí. Então, cara, assim, agora, só um parêntese rápido para passar, porque o pessoal mandou uma mensagem que já estourou. Honra a galera, honra a galera. Quero honrar vocês com isso. Porque, cara, eu quero que isso seja, que isso seja o que foi para mim naquele momento, o momento que eu estava passando ali com a minha mãe, o meu desejo de dar para a minha esposa uma vida melhor. Eu precisava de uma oportunidade, a oportunidade que apareceu para mim foi pagar cinco mil reais no treinamento, que eu acreditava que era o meu caminho, eu acreditava que era o que eu precisava. E eu não tinha nada naquele momento. Eu corri atrás e consegui. e eu quero deixar isso claro para você, cara, não preenche a aplicação, não deixa o seu momento, tipo, agora, hoje, o hoje, tá? Cara, amanhã, só a Deus pertence. Faz o que precisa ser feito hoje e amanhã você vai para a luta com tudo para fazer o que precisa ser feito para você caminhar, crescer e evoluir. Eu sei que você quer isso e é o que eu desejo para você e muito obrigado pelo seu tempo. Tamo junto. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto, cara. Tamo junto. Tamo junto, galera. Pô, quando você vem falando assustando assim, vou quebrar o protocolo, cara. Tô rindo, mas é rindo de nervoso, né, cara? Não sabe como é que é, né? Tá certo. Que legal, cara. Tamo junto, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.